análise de bolsa dia 17 de janeiro de 2016 aqui o gráfico que é Bovespa contra dólar dolarizado que eu digo que é o gráfico que comanda o mercado e o canal dele bate na linha de cima cai bate na linha de baixo sobe aqui perde por um pouco porque aquele negócio não é exato mas normalmente quando está próximo da linha tende a subir quando está próximo da linha de cima tende a cair e aqui o ciclo 21 anos 21 anos de alta aqui foram 19 errou por 2 aqui 21 anos de alta e aqui o que provavelmente seriam 21 anos de baixa eu botei 19 porque esse aqui foi 19 na baixa mas pode ser 19 ou 21 e aí quer dizer o ciclo perfeito porque aqui exatamente em 2011 a gente faz um topo e tudo começa a cagar no país e o ciclo já dizia desde aqui que em 2011 tudo começaria a ficar complicado bota a culpa na Dilma, bota a culpa no PT mas o ciclo já estava lá há muito tempo tanto que desde 1992 que eu falo desse ciclo então o que eu continuo acreditando é que o ciclo vai até lá 2030, 32 e aí começa uma alta e aí só que o ciclo senhores ele é muito grande então para você operar bolsa baseado nesse ciclo é bem complicado então o que acontece é o seguinte, o que tudo dá a entender é que a gente vai fazer esse desenho aqui que é o desenho em relação ao ciclo de baixa que é o que está copiado aqui só que aí você tem o seguinte, o desenho não é exato também, por quê? porque olha só, se você pegar a relação de tamanho a alta seria daqui ó porque estava tudo perfeito né, olha lá, duas vezes com as duas vermelhas idêntico e a roxa idêntica, olha lá até o tanto que perde pelas duas vermelhas seria aqui só que o que o mercado faz? olha lá, isso é o mercado hoje em vez dele parar aqui e subir, que é o que eu tinha desenhado, ele vai bem mais ó não tem isso aqui ó, era como se essa reta estivesse vindo até aqui né e ele vem bem mais mas de qualquer maneira, como é tudo aproximado eu ainda acredito que a gente está nessa alta aqui porque o ciclo é muito mais tempo do que tamanho então aqui é dezembro de 74 aqui dezembro de 2015 de janeiro de 2015 aí poderiam falar, mas Cláudio, aqui é o 4, aqui seria 2014 tudo bem, mas de novo um erro de um ano, num ciclo de 21, não é tão grave ainda mais que aqui fez 19 a diferença desse ano pode ser porque a gente está querendo ir para o 21 então seria o fundo lá em 2032 e não em 2030 então eu continuo acreditando aqui numa alta reta claro que essa alta seria bem mais forte do que essa né por quê? porque para compensar né como caiu muito mais a gente viria por aqui né que é algo muito forte né para depois fazer esse zigue-zague mais lento até 2023, 2024 é o que eu estou acreditando ainda então a gente vem para alguma coisa muito mais próxima né que é uma simetria maravilhosa né que aí eu tinha por essa inclinação, como é tudo paralelo essa é paralela a essa, que é paralela a essa tinha uma projeção por aqui, que era ali no 41 só que passou por quê? porque de novo é tudo aproximado não é porque está exatamente paralelo que vai parar né então olha lá, a gente passou eu botei no 38900 aqui como uma possível parada por quê? porque é a relação tinha uma relação eu nem lembro da relação que era mas tinha alguma coisa no 38900 e a gente passou um pouco foi para o 38 no 38 é assim, a relação do 38900 era o tamanho aqui ó vermelho até verde é vermelho até verde no 38900 então a gente passou um pouco foi no 38 nessa sexta-feira que passou né e o que é o 38? senhores, o 38 é a relação desse fundo para esse ó desse fundo para esse se você pegar esse fundo para esse e esse fundo para esse daria o 38 e foi onde a gente parou de novo então e aqui também é muito parecido com essa relação de fundo aqui ó essa para essa aqui eu não desenhei que esse fundo é esse fundo mas na anterior já tinha desenhado que esse fundo é esse fundo se você ver na anterior ó eu peguei aqui ó opa, perdão aqui ó está desenhado aqui porque é a mesma coisa esse fundo é a mesma coisa que esse então só que é simétrico né então simétricamente a gente pode fazer também o fundo copiar o fundo 2009 só que a diferença é o que? a diferença é que essa alta ó ele é muito mais forte que essa então e daria lá perto do 81, 82 então acreditando muito nisso aqui que pode ser o fundo 2009 só que simétricamente falando né que é que é isso aqui né quer subir 10 mil pontos até azul e depois cair tudo de novo ó que é isso aqui ó verde, azul e cair tudo de novo claro que essa queda da azul em diante pode não fazer né porque a figura geral é pra cima mas eu acredito muito nessa queda porque tem ela aqui tem ela aqui então seria realmente ir lá 10 mil pontos e cair tudo de novo né que é isso aqui que eu desenhei né então aí a gente vai pra vale que é uma simetria que o Cláudas percebeu há muito tempo né e de novo se você imaginasse as retas pretas olha lá aqui ela tava bem inclinada aqui ela mudou a inclinação se você imaginasse que fosse manter olha lá era aqui ó o fundo da vale só que aí você pega essa roxa que é a última ó ó onde dali muito próximo ali do 7 alguma coisa né 7,30 a gente passou um pouco né porque em relação ao tamanho seria um pouco mais embaixo que foi o que eu fiz aqui ó eu peguei esse tamanho da roxa olha lá é a última queda né da roxa até a verde olha lá da roxa até a verde daria mais ou menos no 6,40 e a vale parou ali no 6,80 quer dizer próximo bastante e aí ela já deu uma um pouco voltou um pouquinho né tá ali perto do 7 alguma coisa é então a vale seria fazer esse essa figura né que é tem uma alta volta tem uma alta mais forte volta né e é essa volta que seria equivalente ao aquela volta do Bovespa né que também é forte volta quase lá no fundo e aí depois a vale ainda faz um bolo e depois parte forte que é a alta do Bovespa de 2009 também Petrobras uma simetria também incrível né olha lá é muito parecida olha lá e a vermelha se você pegar vermelha até verde olha lá vermelha até verde não dá exatamente 4,95 acho que eu fiz conta errada eu fui fazer essa conta de novo dá 5 e é porque não na verdade dá né porque tem dois fundinhos aqui né e essa diferença é de 50 centavos então se você fizer 50 centavos aqui é 5,45 5,50 esse primeiro fundo e esse segundo fundo que passaria daria o 4,95 o que eu desenhei errado aqui foi isso né esse segundo fundo é que é no 4,95 que é esse aqui né então o Petra seria isso né uma altinha uma volta e depois uma alta mais forte essa alta mais forte que é aquela alta do Bovespa indo lá até o são 10 mil pontos pra cima né no Bovespa e depois voltaria tudo a volta de tudo seria aqui a Petra voltaria a menos né que seria isso aqui e o Bovespa perderia o fundo aqui eu geralmente eu boto aqui agora depois mas como eu tô falando de Bovespa vou botar aqui agora agora né olha lá o aqui agora vendi ó vendeu nessa roxa aqui ó olha lá aqui ele vendeu aqui agora ó nesse cano aqui fechou pra baixo apesar dele ter voltado pra cima aqui você passou um calorzinho ó mas você só comprava quando rompesse a verde não tinha essa reta vinho ainda então a verde não foi rompida então você continuou vendido né você tá vendido aqui ó nesse fechamento mercado fez um bolo né você não tava ganhando dinheiro e aí mas depois criou essa reta vinho aqui ó ameaçou comprar mas fechou abaixo dela olha lá e aí foi embora e você continuou vendido e aqui é na laranja ele deu outra venda né porque tinha uma outra reta laranja aqui ele deu outra venda aqui ó você venderia um pouco mais passarinho calor aqui nesse vai e volta e aí depois era só alegria porque ele criou essa reta vinho e nunca depois que ele foi embora ele não chegou perto da reta vinho e aí ele criou essa reta azul e continuou vendido olha lá não rompeu a reta azul rompendo a reta azul o aqui agora compra aí você compra dobrado né porque até agora você está vendido na reta azul você compra dobrado eu não tinha visto esse cruzamento mas olha lá aqui ó olha o dia do cruzamento olha lá no dia do cruzamento a gente faz um fundo que foi sexta-feira então pode ser que seja um fundo douradouro ou não o que a gente precisa é que rompa pelo menos essa reta azul pra iniciar uma provável alta agora eu quero falar sobre os traders que eu vi que acertaram né eu fui um que não acertei porque eu estava imaginando um fundo não tão não ir no 38 eu estava imaginando um fundo mais próximo ali no 41 mas foi pro 38 o Bo Willis falou do 38 e 39 no 45 a gente estava entre 45 e 49 o Bo Willis falou desse 68 e 39 o Caldas falou do 41 mais ou menos parecido comigo né mas ele falava que podia ser pra cima daqui mas que ele é o favorito pra ele era uma ida no 41 desde o 41 ele fala em fundo mas ele fala o que? ele fala que não acionou a compra é a mesma história do que eu falo né que é uma provável futuro totalmente pra cima indo lá pro 80 o Caldas também fala desse 80 mas que não acionou a compra né a minha compra já aciona por aqui né o Caldas tinha um acionamento ali no 41.700 agora nem sei se está mais abaixo mas o meu vai caindo né porque a a reta é inclinada pra baixo essa é a vantagem daqui agora né cada vez ele dá uma entrada mais baixa então a minha entrada está no rompimento dessa azul e projetando claro que aí você fala mas Cláudio tem uma ida de 10.000 e depois volta tudo é o desenho o meu desenho de futuro é isso subir 10.000 e voltar tudo e depois sim ir lá pro 80.85 o Caldas não fala exatamente isso ele fala uma uma compra aqui e e vai embora pra cima claro que ele pode mudar depois é futuro é sujeito a mudanças ele vai mudando o tempo todo muito parecido com a minha análise de futuro né e mas o aqui agora é só retas né só LTA e LTB e perdeu você compra rompeu você compra perdeu você vende e é só isso e aí vem aquela história todo mundo fala que por que por que perdeu o 42.700 deu venda sim aqui era um fundo importante perdeu o 42.700 aqui agora deu venda mas isso não significa que o mercado vai continuar caindo pra mim é só um setup perdeu você vende e rompeu você compra isso na média dá dinheiro e isso basta aqui os contratos 112 mil contratos comprados e a ferramenta errando né desde aqui a ferramenta errando eu também errei né porque nesse vai e volta eles aumentavam na compra quando subia eles aumentavam e quando caia eles diminuía eu achei que o preço deles era abaixo da entrada daqui né que foi no 50 mil na verdade não é eu fiz a conta certinha o preço deles está entre ali os 53 e 55 mil que é mais ou menos essa reta verde aqui ó o preço deles nesse bolo tá aqui enquanto estiver abaixo dessa reta eles estão perdendo mas de qualquer maneira na média de 5 anos ou 10 anos o ganho é absurdo ainda e o que vale pra mim é essa média então eu continuo olhando essa ferramenta e o que aconteceu o mercado caiu o que eles fizeram eles compraram mais então a média deles baixou um pouco né ali dos 55 para 53 mas ainda continuam em perdas mas de qualquer maneira os contratos estão o que os contratos estão dizendo eles viraram a mão aqui e aumentaram muito aqui agora estão com 112 mil que é quase um recorde de compra então se fizer esse vai e volta ainda e depois espancar pra cima é o que essa ferramenta também está dizendo todo o futuro está dizendo isso e a ferramenta está dizendo isso também o mercado irá pra 80 mais 60 né claro que os contratos não dizem que vai pra pra 80 mas eles dizem o que que acima desse 62 deve ir e que lá em cima ou acima dos 62 70 80 ou 90 o que vai acontecer com os contratos eles vão pra venda e de novo eles vão marcar o topo aqui é um erro histórico né nunca houve isso aqui errar por tanto tempo e por uma quantidade tão grande tão grande mas é o que está acontecendo é o fato então fica esse erro histórico é confirmado né e esse erro fica pro histórico também da ferramenta e não tem problema nenhum mas é de novo na média eles continuam ganhando essa ferramenta continuam ganhando muito então eu continuo olhando e continuo acreditando muito nela então porque ela corrobora com a alta que o futuro todo indica uma coisa que eu esqueci de falar é que a gente está muito próximo da linha do canal então é que corrobora também com a alta aí vem aquela história vai bater na outra linha senhores o ciclo de 21 anos de baixa diz que não vai para a linha né ele diz que é essa alta aqui ó é uma alta forte para depois voltar a cair então uma alta forte até aqui para voltar a cair bem longe da linha do canal e aí sim bater na linha do canal de baixa aqui não bateria e aí lá em até perder a linha do canal que vai ser perto do mês de 23 ou 24 aqui o gold isso aqui é o gold aqui a relação que eu falo do bovespa é muito parecido com o gold agora deu para ver que realmente é muito parecido olha lá aqui 2013 aqui 2013 mas olha lá aqui é 28 do 6 aqui é 7 do 7 quer dizer o bovespa é um mês atrasado e se você seguir a relação dos fundos é muito parecido e um mês atrasado se você mantiver a relação aqui dos fundos a diferença desse fundo para esse fundo é aqui daria segunda ou terça é segunda essa amanhã ou terça depois de amanhã por isso que eu botei entre 14 e 20 de janeiro porque essa relação aqui dos fundos desse para esse se você contar os candles daria segunda ou terça então por isso que eu botei aqui entre 14 e 20 claro que já passou porque sexta-feira a gente fez novo fundo já passou de 14 então seria dia segunda-feira dia 18 18 ou 19 por isso que eu botei até dia 20 para dar uma que seria esse fundo aqui e o gold ele já fez essa alta então por isso que eu botei essa relação aqui que é um zoom que é muito parecido olha lá laranja com laranja laranja com laranja e aí cai para as duas rochas olha lá cai para as duas rochas qual é a diferença aqui nas duas rochas é essa alta aqui que o do Bovespa é mais forte do gold não tem está vendo é um bolo e aqui o gold é a mesma coisa ele fez um bolo e o Bovespa vai ser lá em cima então não teria problema nenhum até que aqui ele até foi um pouco mais porque seria isso aqui a volta para vermelho então mais uma coisa que diz que tem essa volta tem essa volta no Bovespa quer subir 10 mil pontos e cair tudo de novo que foi o que o gold fez olha lá subiu e caiu o gold teria ido muito menos mas aqui ele também foi menos ele não tem essa volta ele voltou ele não tem essa saída é bem menos então o Bovespa pode realmente subir isso tudo mesmo que o gold não tenha subido isso tudo e aí você continuando aqui na figura olha lá aqui eu errei a cor do Kendall da reta é como se isso aqui fosse a verde é essa verde aqui então olha lá duas roxas subiu olha lá duas roxas subiu caiu para as duas vezes olha lá caiu para as duas vezes e subiu para a vermelha olha lá subiu para a vermelha aqui subiu um pouco mais aqui subiu um pouco menos mas olha como a figura é parecida olha lá um W olha lá que tem essas duas vezes olha lá é muito igual e aí da vermelha o que que tinha? uma queda olha lá olha lá a queda só que o gold fez um mês antes quer dizer pela queda do gold você poderia ter antecipado essa queda toda do Bovespa então perfeita essa relação Bovespa-gold e aqui o gold olha lá fez o bolo que é o que eu estou dizendo que é esse bolo e depois partiu depois partiu aqui tem uma queda olha lá então partiu o Bovespa partir e ameaçar uma queda por aqui aqui o petróleo que eu disse que a gente está que seria 17 de janeiro de 2007 o fractal e aqui hoje é dia 17 domingo então segunda poderia ser um fundo na sexta o petróleo realmente fez um fundo e fechou um pouco melhor então seria o fundo do fundo do petróleo ali no 30 olha lá está vendo 30 e 50 aqui mas esse é como eu estou olhando um outro petróleo porque esse aqui foi um pouco mais abaixo foi 29 eu já estou no de março esse aqui é o de fevereiro o futuro de fevereiro então de março ele é um pouco mais caro ele é um real mais caro mas ele bateu 30 30 e 10 30 a 0, 0 e fechou 30 e 50 30 e 60 fechou um pouquinho melhor muito parecido com o que o Bovespa e o que a Petrobras fizeram então o que eu estou imaginando é o petróleo fazer essa alta e a Petrobras obviamente a mesma alta e aí tem aquela relação de Petrobras com o petróleo que é muito parecido por isso que eu botei o petróleo aqui no diário olha lá é muito igual essa queda final aqui foi a queda final de Petrobras do 24 em diante claro que antes do 24 não estava parecido porque o petróleo estava muito mais forte o petróleo estava lá no 114 e a Petrobras já tinha caído tudo mas nos finalmente ficou muito parecida do 24 em diante o petróleo desabou e a Petrobras desabou por isso que eu botei aqui são as relações dos preços de Petrobras a Petrobras parou no 8 subiu para o 11 caiu de novo subiu para o 14,90 caiu para o 6,40 subiu para o 9 e veio para o 5 5,5 alguma coisa olha lá se você pegar essa figura é a mesma aqui é petróleo eu só botei os preços de Petrobras para vocês verem que é idêntico não é parecido é idêntico então o que eu imagino é que se o petróleo for a Petrobras vai também e aí vem aquela história todo mundo diz que a Petrobras é por causa da Lava Jato e é por causa da Dilma só que olha só senhores como é que pode o petróleo é um ativo que negocia no mundo o mundo inteiro negocia petróleo Petrobras só brasileiro e 5% do mundo muito diferente do petróleo o mundo inteiro negocia petróleo só que a figura é igual então o que eu quero dizer com isso o que eu quero dizer com isso é que a Lava Jato e a Dilma não tem nada a ver com o preço do petróleo da Petrobras desculpa por quê? porque a figura é idêntica olha lá isso prova que a Petrobras está acompanhando muito mais o petróleo do que a Lava Jato e a Dilma por quê? porque a figura não é parecida a figura é idêntica aí vem aquela história mas Cláudio e se o petróleo subir e a Petrobras não subir? aí você pode dizer que é por causa da Lava Jato e por causa da Dilma mas se a figura for idêntica não é parecida idêntica você não pode dizer aqui o S&P o que eu já já tinha dito que o fundo de 2010 é muito parecido com o 2015 mas eu desenhei uma alta daqui e o S&P fez uma nova baixa ele ameaçou subir aqui e imbicou muito próximo dessa até passou um pouquinho e veio bater na média que eu falo que é aquela média que puxa e aí fechou um pouco melhor mesmo em história do Bovespa então se ele subir daqui vamos ver o que ele fez que eu botei aqui olha lá se ele subir daqui não tem problema nenhum é claro a figura continua a mesma né que é olha lá que é ir embora né porque isso aqui é 2010 olha lá e a gente subiu até 2015 até não até 2013 que aí teve uma confusão lá depois de 3 anos e aí a gente ainda fez um topo em 2015 mas é muito próximo o topo em 2015 é muito próximo do topo em 2013 então seriam 3 anos de alta do S&P mas o S&P tem um problema é qual é o problema do S&P o problema do S&P é o seguinte esse topo aqui ele é muito forte é alguma coisa muito forte porque é um Fibonacci de 161.8 lá do fundo em 2009 ele tem um cruzamento mensal que é exatamente nesse dia que eu tinha cantado é um cruzamento gigantesco então esse topo é muito forte é muito forte você tem um ciclo de 17 anos que diz que são 17 anos de baixa que começou no ano 2000 e acaba no ano 2017 então o que pode acontecer com o S&P é o seguinte ele ou cair forte até 2017 e não fazer isso aqui então é dúbio isso aqui né esse desenho é dúbio eu acho que ele é o favorito que é como se o ciclo 17 já tivesse acabado e a gente vai subir mas fica a dúvida por que por causa desse ciclo 17 anos de baixa o que pode acontecer com o S&P também é ele ficar brigando perto desse topo né a gente a gente voltar por aqui e depois cair de novo e aí perto de 2017 ele acabar a baixa e aí sim vai embora aí eu poderia falar mas Cláudio pode o S&P cair e o Bovespa subir senhores o S&P desde 2011 que ele sobe até 2015 e o Bovespa desde 2011 que ele cai até 2015 então fazer o eles fazerem inverso não tem problema nenhum até seria mais coerente o S&P cair até 2017 e o Bovespa subir até 2017 ficaria uma inversão perfeita né porque eles subiram inverso eles fizeram inverso de 2011 a 2015 fariam inverso de 2015 a 2017 e aí em 2017 o S&P começaria uma alta forte que é o que o ciclo dele diz e o Bovespa continuaria baixa que é subir até 2017 cair de 2017 a 2023 e aí e o S&P vai embora e o S&P vai embora 2017 vai embora até 2026 então encaixaria bem essa inversão mas fica a dúvida se rola essa inversão ou se os dois sobem que é esse caso aqui o S&P continuaria subindo junto com o Bovespa então é isso eu até eu tinha traçado um desenho do dólar do nosso dólar e aqui eu não falei eu não sei o que aconteceu com esse desenho deixa eu ver ele não está aqui que engraçado é deixa eu ver se eu acho esse desenho do dólar eu desenhei ele mas eu não abri ele deve estar por aqui deixa eu abrir o dólar aqui rapidamente não, pior que não está eu desenhei e deve ter apagado ele ah não, está aqui desculpa o dólar o nosso dólar o que eu estou imaginando para o nosso dólar eu já tinha desenhado essa figura eu tinha falado num 4100 que é o equivalente ao 410 que todo mundo fala foi exatamente onde ele parou aqui é 4100 eu tinha falado no outro vídeo desse 4100 então esse zig zag aqui continua muito parecido é um zig zag muito parecido que são essas quatro aqui que são essas quatro só que no preço ele está um pouco mais embaixo olha lá no preço ele faz isso aqui que é muito parecido também com isso aqui então o que eu estou imaginando é uma sequência do dólar fazer isso aqui aí eu botei essa linha aqui por quê? porque você pode imaginar para o dólar também é uma simetria daqui desse topo para baixo seria cair para cá então ao mesmo tempo que é esse fractal ele também é essa simetria então seria o dólar cair para cá e além dessa simetria o que a gente tem olha lá o fractal ele para aqui por um bom tempo e também é perto da média perderia a média por pouco e essa volta aqui é voltar a bater na média então esse bolo é muita chance de fazer esse bolo então é essa queda e esse bolo então olha lá é essa queda e esse bolo para bater na média e aí fica duro se depois ele volta a cair ou se daqui ele espanca para cima vamos ver o que o bolo vai fazer até lá aqui tem muito tempo para acontecer isso então é mais fácil você acreditar numa numa análise mais próxima do que uma análise mais afastada então quando chegar mais perto aqui a gente vê o que está acontecendo e aí Obrigado.